Fala galera, aqui foi o Carlos Simons, a mais um vídeo de MySingMonsters Hoje eu irei jogar o jogo Fanmade, feito pelo Hal Zebra, mano Que é o MySingMonsters The Lost Landscape E sim, eu tô no PC, perdoe pelo meu áudio Mas aqui no PC é assim, eu preciso de um microfone urgente Já vai deixando seu like, senão esse Carlos vai invadir sua casa hoje Só avisando que eu peguei o link do Nathan Games, mano, que ele jogou no canal dele também Isso é louco, é a música, mano, a pele inicial Mano, é o Hal Zebra que faz tudo isso, ele anima, desenha e faz os sons ao mesmo tempo Porque se for isso tudo, mano, o cara é um mito Ok, vamos lá, vai começar o jogo Pô, mano, o Hal Zebra tinha que ser contratado pra administrar o Downfire Opa, isso daqui é uma ilha Olha, eu consigo dar zoom Eita, o Otamendito, que isso? Oi, é Ser Alienígena Que isso, mano, isso daqui é um pré-juvador? Nossa, mano, que legal, uma ilha flutuante Maneiro demais Mano, isso daqui é um lixo, mano, que isso? Meu Deus do céu, vai jogar o lixo no céu Aqui a coleção Nossa, tem bastante monstro, hein Tem o Mosca da Flauta Esse daqui é um Mosca da Flauta raro Bom, é tudo bebê, é igual o Coelhinho do Ninho Nossa, que bonitinho Que bandeiro Coelhinho do Ninho bebê Ok Nossa, é que da hora, mano É muito liso esse jogo Meu Deus, isso daqui é uma grama que some Então bora lá escutar o som dele Eita, eu não consigo Ah, tá Faça alguma coisa Ou Top, top, top Gostei, mas eu não acho assim O som do Coelhinho do Ninho interessante Mas eu acho que ele pode ficar bom Com os outros Realmente bebê, mano Caramba Véi, ele fica muito diferente da versão adulta Eu quero colocar o Mosca da Flauta Que eu tô muito curioso pra saber como ele é Ou Meu Deus Parece música de Naruto Isso Para Só pra avisar Essa é a versão antiga Não é a versão recente Que tem todas as ilhas do Alzebras Que Tudo que ele já tá produzindo Não Isso daqui é uma versão antiga Vamos colocar o Cornocelo Que eu acho interessante Interessante Oh Cornocelo Você vai ficar aí Porque eu quero que você cuide Da grama que some, ok Mano, ninguém quer tocar mais Oh E você aqui Vem aqui Não Ok Interimente bebê Você é meio Bizar Ninguém quer cantar, mano O que que tá acontecendo Deve tá passando Alguma parte da música Que eles não cantam Flum Ox Eita Uou 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 Ok Já estamos fazendo Um ótimo dueto Aqui com esses Monstros Ok Deixa eu dar uma opinião Dessa parte aqui Que eu achei meio estranho É que o Muscatafalta Faz o som triste Aí o Terramente faz assim Uau Uau E o cara tá lá Kumbayou Kumbayou E tipo Não combina com o som dele Tá ligado O som dos três Não combina nessa parte Mano, o que que tá fazendo Esse som Meu Deus Que isso Mano, achei da hora demais Esse som Vem aqui Reduviedo Eu amo Reduviedo, mano Reduviedo Bebê é muito da hora Maneiro demais Ó Ó a batidinha Ok Vamos pegar o Trombay E volta aqui, né Já já o Trombay E volta Toca Vamos pegar o Piquinha Que eu sei que ele vai fazer Bastante referência Na música Ó o Maraca Depois eu coloco Tumbes Estouradora Eu quero colocar Nossa, mano Uou Ó o Trombay E volta Maneiro demais Que isso, mano Coelho do Nil Haro Vai ser adicionado Ele já deve ter sido adicionado Que isso é uma versão antiga Vai ser adicionado Ok Aqui é os monstros Que vai ser adicionado Bora colocar o Repitato, né Com certeza vai ter um som Igual do E do Veto Uou Uou Mano Mano Tá muito da hora Pô, mano O Cornocelo Ele é o que mais Faz diferença na música E ele é o meu favorito Por enquanto Vamos colocar o Cabeçadura Nossa Olha o tamanho do Cabeçadura, mano Que isso Ele tá fazendo som Graminha Sai daqui Que da hora O som dele É muito relaxante Carvalho Polvo Bora dar uma olhada Na nossa coleção Tem uns raros Que a gente vai conseguir Tá A gente tem uns monstros Ainda pra pegar Estouradora Vai explodir a música Do Oomps Olha eles pulando Dum Dum Eles já estão fazendo som Só que eu não sei Se vocês vão escutar Bora ver A do Estouradora aqui Maneiro Tá cada vez Ficando com mais sons Maneiro Maneiro demais Olha o Cabeçadura Tocando sozinho Olha o Teremente Raro, mano Caramba Isso daqui Era o Teremente Raro Do House Hebra Antes do Teremente Raro Original lançar Ok Aqui é só os ares Não dá pra conseguir Quem é esse alienígena É uma estátua Caramba Esse bicho é totalmente Estranho Olha ele aqui Esse daqui é seu irmão, mano Olha que bonita Essa decoração, cara Nossa, essas decorações Tem que vir pro jogo original, mano Mano, o House Hebra Ele capricha, mano Nos sons Na animação Que nos desenham Que nos desenham, tá ligado Que ele desenhou esses caras aqui Alguns aqui São do Downfire mesmo, né Mano, eu acho que ele deveria ser contratado Pra administrar o Downfire Fazer uma vasilha Somos Porque ele ia deixar o Downfire mais vivo E ia chamar mais atenção, tá ligado Piquem o Libambo Por favor Contrate o House Hebra Porque ele precisa Entrar na equipe do Downfire O Downfire Precisa do House Hebra, mano Então é isso, galera Esse é o My Simmon Fede Lost Landscape Só que é a versão Antiga, ok? Então é isso, galera Esse foi o vídeo E falou E falou